Fala pessoal, tamo com mais um vídeo, hoje eu quero dissecar um pouquinho do processo de criação do clipe de Pá de Caos, minha colaboração com o Poti E eu acho legal falar de vídeo porque é algo que eu faço de uma maneira bastante artesanal, assim, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo É muito de tentativa e erro e é muito parecido com o processo que eu tive com o som, né, lá atrás, aí uns 15, 20 anos atrás Então vamos ver o que eu fiz aqui Algumas semanas atrás o Pedro, né, Perurena, meu grande outro companheiro de aventuras, me mostrou esse site que é o Space Type Generator Veio a quantidade de possibilidades, né, ele anima a tipografia E aí eu pensei, bom, isso aí é pra fazer um Lyric Video perfeito, né Então esse foi um dos primeiros passos, né, pegar a letra da música e começar a inserir ali naquelas várias combinações E eu pensei, ah, eu não vou usar um padrão único, né, eu vou experimentar em vários e vou fazer uma coisa bem recortada Uma coisa meio que evocasse fanzine, que é sempre uma estética que acaba aparecendo no meu trabalho em algum lugar, né E aí fui, né, lentamente criando as frases e capturando a tela do computador, né, usando ali um software de captura de tela Aí colocar isso em cima da música, né, e fazer a primeira estrutura E claro que a música tem várias seções instrumentais, então eu preciso preencher o resto Fora isso, eu queria ter essa ideia de sobreposições de imagens, né Não só, tipo, não só usar a imagem lá do Space Type Generator, mas ter outras coisas que interagissem, né Outros grafismos e que a coisa ficasse um pouco mais caótica, né Colocar essas pás de caos em cima da letra da música Bom, então o primeiro lugar onde eu fui pra buscar material pra isso É uma pasta que eu tenho, uma pasta scans dentro dos meus HDs Que é onde estão as coisas que eu escaneei pra fazer, enfim, experimentos gráficos, colagens Todo tipo de coisa, eu nunca jogo fora o que eu escaneio Então tem várias coisas que eu peguei dali Joguei no software, fiz aquele alto contraste, né, deixei monocromático Eu usei um Dynamics Zoom do próprio software pra dar um movimentinho, assim, né, alguma coisa de se mexer Mas, né, pra preencher realmente todo o clipe, porque eu queria mais sobreposição de coisas Eu tive que começar a vasculhar minha coleção de livros, de business e todo tipo de coisa visual aqui Pra sampliar material e, né, nessa hora se paga, eu quero ter uma coleção grande como essa, assim Esse livrão aqui, um guia de episódios do Jimé e da Steve, né, é um livrão enorme, assim, e tem muita, muita imagem Peguei o livro do David McCraney, que eu amo, You're Not So Smart Eu acho que tinha algumas coisas legais de frases aqui, de efeito Especialmente aqui nessa capa também Eu samplei um poema da minha amiga Tatiana Cruz, né, o meu favorito do livro dela Achei legal fazer essa menção Peguei uma revista Wizard, né, pra quem não sabe, né, pra quem é mais novo A galera que gosta de quadrinhos, né, nos anos 90 ali, não tinha, né, sites de internet com todas as informações do que tava acontecendo Então esse aqui era o nosso meio de se informar Acho que ainda no mundo da HQ tem essas HQs aqui que são, parece uma lista telefônica e elas são, parece branco, né E esse livrinho aqui foi, que quebrou um galhão, eu usei muito ele, né Acho que ele até é meio auto-explicativo É um livrinho que eu achei uma vez por acaso aí, pra vender e achei muito interessante, ó Então ele tem essa linguagem toda de tipografia preto e branco Conversa com o clipe Então aí era uma questão de pegar, né, a câmera, a mesma câmera aqui que eu tô usando E, enfim, passar pelos livros, assim, já fazer um movimento, né Já poder, não precisar ter, né, tentar simular nenhum tipo de movimento no software Eu já fazia isso com a câmera E aí joga lá no DaVinci Aí força o alto contraste E aí nisso já dá um efeito meio de xerox, assim Porque às vezes dá umas falhadas, umas coisas assim Que era justamente o que eu queria, né, essa coisa meio fanzine E aí é isso, e aí foi começar a compor, né São preposições, escolhas do momento certo Alguns lugares tem uma referência meio literal do que tá rolando na letra Algumas coisas são mais abstratas, né Quando chega na parte final ali, né, começa a acumular mais informação Acho que aí a última coisa que vale comentar é que, originalmente, né O meu plano era passar, assim, esse clipe em VHS, como eu costumo fazer E, inclusive, fiz num clipe parecido com o Poti, numa música dele, né De percepção, que eu usei uma técnica bem similar E aí passei no VHS Mas nesse caso eu achei que, como era um lyric video Talvez a gente perdesse um pouco de leitura, né O VHS às vezes dá uma detonada E como tinha muitas coisas com um carácter bem fininho Tenho certeza que isso ia dar uma sumida E como tinha ficado muito bonito já, assim, no digital Tinha dado o efeito que eu queria Não, vamos inventar muito E acho que era isso aí Então, né, só pra explicar pra vocês o método bastante artesanal que eu usei E até o próximo vídeo aí Até a próxima criação Valeu! Tchau! 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 Tchau!